Se usar branco atraísse paz, nenhum médico entraria em depressão. Se usar amarelo atraísse dinheiro, o pessoal do Correio estava rico. Se usar vermelho resolvesse a situação amorosa, nenhum bombeiro se divorciaria. Não adianta passar a virada do ano de branco e o resto do ano em trevas. O ano novo que se aproxima não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas. Que no novo ano possamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, melhores cristãos. Que no novo ano não venhamos a repetir os mesmos erros do ano que passou. Que no novo ano possamos abraçar mais, elogiar mais, agradecer mais. Que no novo ano Jesus possa estar no centro de nossas vidas. E que ao invés de apenas orar por um mundo melhor, nós possamos ser promotores desse mundo melhor. Que ao invés de só orarmos por paz no mundo, nós possamos ser promotores dessa paz. Talvez eu não possa fazer o mundo feliz, mas pelo menos uma pessoa eu posso fazer feliz. Faça isso já, envia essa mensagem para que alguém saiba que ela é lembrada por você. E que você deseja a ela tudo de bom nesse novo ano que está chegando.